E aí galera, como é que tá tudo na paz? Vamos tá passando agora uma finalização aí no centímetro. Essa finalização eu vou pintar o estrangulamento pra pegar uma chave de ombro, tá? Eu vou pegar o braço e o ombro, né? Geralmente dá certo no ombro, né? Tem uma variação às vezes que a gente pega o braço, mas o normal pega o ombro. Agora, vamos lá com o ombro. Tô aqui no centímetro aqui com o Ramon, eu vou passar o braço aqui, ó, fazendo uma pegada aqui, ó. Bem em cima, na região do ombro, ó. Eu vou fazer uma pressão aqui estrangulando ele. Não é nem um estrangulamento muito eficiente. Por quê? Porque ele tem um braço pra defender. Então ele vai defender. Mas é o que eu quero é que ele ponha aquela mão ali. Certo? Então ele colocou aquela mão ali, eu vou continuar fazendo a pressão, vou colar com ele, ó. E essa minha mão, pra vocês entenderem, pra vocês entenderem, essa minha mão, ela vai vir aqui, ó, por baixo do bíceps dele, e vai pegar o meu bíceps, tá vendo? Vai fazer essa chave aqui, tipo um americano. Tá? Pegando o ombro dele. Então vamos lá. Ó. Vou exercer uma pressão, ele vai ser obrigado a pôr a mão lá pra defender. Eu vou colar com ele, ó. Mas aí você pensa que é difícil passar a mão, mas não é não. Cola com ele, ó. Fica bem coladinho a mão, ó. Ó. Coladinho com ele, ó. Coladinho. Onde minha mão tá? Tá vendo? Tá vendo minha mão aqui? Eu vou só enfiar ela aqui, ó. Só que pra finalizar ele, eu não posso ficar aqui, senão ele vai girar pra lá e vai sair, ó. Gira pra lá. Não, pra lá. Pra lá. Isso, vai sair, ó. Então toda vez que eu chegar a mão aqui, ó. Cheguei a mão, né? Eu já jogo o joelho na barriga. Vem? Joguei o joelho na barriga, ó. Travei ele e agora é só puxar. Deu. Eu falei pra vocês que às vezes pega o braço, porque vai ter cara que às vezes vai esticar o bração aqui, ó. Pra livrar o ombro. Tá vendo? Se ele esticar, eu tiro a mão daquele ombro e trago pra esse pé que tu vê dele. Mas é um caso que é uma vez ou outra que acontece. A maioria das vezes daqui eu já finalizo direto. Às vezes quando não tá muito justo, o cara tem essa opção de esticar o braço, tá? Ó, mais uma vez. Agora aqui é só puxar o de calma, ó. Certinho? Então vai ficar aí pra vocês, galera. Essa finalização aí. Tentando o estrangulamento. Parei pra pegar uma chave de ombro. Valeu? Bom treino. Boa noite.